O Tribunal Superior Eleitoral decidiu hoje que o político não vai poder concorrer às eleições se tiver as contas da campanha eleitoral reprovadas. Antes, para concorrer às eleições, bastava que o político apresentasse a prestação de contas da campanha. A nova regra só vale para as eleições municipais deste ano. Em uma outra decisão agora à noite, o TSE puniu por unanimidade o Partido dos Trabalhadores, o ex-presidente Lula e a presidente Dilma Rousseff, por propaganda eleitoral antecipada. Segundo a ministra relatora do processo, o PT destinou o espaço do seu programa partidário em 2010, antes do início da campanha, para exclusivamente tecer elogios a então pré-candidata à presidência. O partido perdeu o direito de exibir o programa político que seria veiculado no próximo dia 24 de maio e foi multado em R$ 25 mil. Dilma e Lula também receberam multa de R$ 5 mil cada um.